Bom, nós falamos em aulas anteriores sobre o IPv4, mas existe também o IPv6, que é o IP versão 6 de 128 bits. E a pergunta que fica aqui, como é a formação desse endereço IPv6 com esses 128 bits? Então acompanha comigo. No IPv6, os 128 bits são separados em 8 grupos de 16 bits. Observa ali, o que dá o total de 128 bits. Eu sempre costumo dizer que o IPv6, na sua quantidade de bits, é como se fosse um dobra-dobra do IPv4. Por que eu digo dobra-dobra? Porque pensa bem comigo, o IPv4 são 8 partes, desculpa, o IPv4 não são 8 partes, o IPv4 são 4 partes de 8 bits cada uma. Então, repetindo o IPv4, 4 partes de 8 bits cada uma. O IPv6 é um dobra-dobra, então. Se o IPv4 são 4 partes, o IPv6 são 8 partes. Percebe? Dobrou. O IPv4 4 partes, o IPv6 são 8 partes. Perfeito. Agora, o que dobra também é a quantidade de bits em cada parte. Cada uma das 4 partes do IPv4 tem 8 bits, e cada uma das 8 partes do IPv6 tem 16 bits. Olha só como foi um dobra-dobra. Dobra a quantidade de partes. IPv4 4 partes, IPv6 8 partes. Perfeito. Dobra a quantidade de bits em cada parte. No IPv4, cada parte tem 8 bits. No IPv6, cada parte tem 16 bits. Portanto, é um dobra-dobra. Dobra na quantidade de partes, dobra na quantidade de bits. Não esquece mais, e isso que gera os 128 bits do padrão IPv6, que é o IPv6. Sempre lembrando que o IPv6, aos poucos, gradualmente, gradualmente, ele está substituindo o antigo IPv4. Quando eu digo gradualmente, é porque esse processo não é um processo muito imediato. Existe um tempo, um período que nós estamos passando nesse momento, que é o período de migração contínua, gradual, e no futuro, provavelmente, vamos usar só o IPv6. Beleza, vamos fazer uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo. Com relação às redes de comunicação, julgue os itens que se seguem. O IPv6 é um endereçamento de IPs que utiliza 32 bits. Errado, né, pessoal? O IPv6 é um endereçamento de IPs que utiliza 128 bits. E lembra como é que são organizados esses 128 bits? Só para relembrar, são, observa, 8 partes de 16 bits, o que dá os 128 bits. Diferente do IPv4, que eram 4 partes de 8 bits. Como eu disse, é um dobra-dobra. Certo, pessoal?